Fala galera ligado aqui no canal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um aplicativo bem simples para você criar stickers para o whatsapp, fazendo recorte automático de forma muito simples e vou dar algumas dicas também para você baixar arquivos png, que já é um próprio stick e para você adicionar textos aí, espero que você acompanhe até o final do vídeo e já vá se inscrevendo, se você não é inscrito ainda, deixe seu like e comenta aí se você gostou tem alguma dúvida ou alguma dica de vídeo, galera o seguinte, como vocês podem ver o aplicativo instalou ele vai aparecer aí já alguns prontos para você poder usar e na primeira aba aqui você consegue incluir também os que você criou e já enviou para o whatsapp neste caso aqui vocês podem ver que o Julius, um personagem do Todo Mundo Adeu Cris da série foi o que fiz, depois coloquei preto e branco, é um stickers aí que eu posso mandar e com ele que eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, galera, sobre imagens em png então galera, é o seguinte, abrimos aqui o navegador, a barra de pesquisa da Google ó, Julius png, galera, é o seguinte, vou colocar imagens deixa eu voltar galera, eu coloquei Julius aí png, como vocês viram aí o que acontece, você pode utilizar qualquer imagem que você quiser e retirar o fundo, né você pode remover o fundo aí de forma automática ou manual e ao mesmo tempo, se você não quiser remover o fundo, você pode utilizar as imagens em png como vocês podem ver aqui embaixo, ó, temos uma imagem em png e o fundo já é transparente, o que acontece, essa imagem aqui já é um sticker é só você enviá-la para o aplicativo, carregá-la lá no aplicativo e lá no aplicativo clicar no botão de enviar para o WhatsApp que eu já vou mostrar também como faz é, feito isso galera, já é um sticker vamos lá para o aplicativo galera, aqui no aplicativo tem um criar autocolante como vocês podem ver, vamos criar um autocolante que é um sticker ele tem quatro opções aí para você adicionar texto, imagem, emotes e clipartes e aí como vocês podem ver galera, a imagem que eu selecionei é só para dar um exemplo aí, para a gente fazer um recorte automático aqui ao lado ele tem as ferramentas para você utilizar filtros, borrar a imagem, apagar e aqui embaixo galera, tem algumas abas com formas geométricas para você utilizar é, uma aba para você duplicar o arquivo, enfim vamos clicar aqui neste vídeo só em apagar na barra de opções e ele vai para é... para a nossa tela, para você excluir galera de forma automática o que você deve fazer, ó aqui embaixo deixa eu clicar aqui, deixa eu mostrar para vocês pronto aqui embaixo ele está no modo automático ao lado tem o botão de desfazer é... e vamos clicar aqui em primeiro manual, ó clicando em manual quando você segura na bolinha aonde está aí o círculo vai apagando manualmente não é difícil, tá galera? é bem sensível aqui o toque então você pode tentar fazer uma foto da família ou algum personagem aí que você quer fazer algum stick não tem problema você consegue fazer manualmente vou desfazer aqui, só para vocês verem porém você pode fazer de forma automática é... a forma automática todo sabe que ele funciona por cor então se você colocar aqui nesse... nessa cor aqui parece ser um bege, um marrom ele vai procurar na imagem é... a mesma cor e vai excluir pode acontecer de... infelizmente também apagar o rosto aí o que você não quer mas é só desfazer e tentar fazer manualmente eu vou mostrar aqui, ó vou colocar na parte escura aqui, ó coloquei e ela vai apagando pelas cores que você está selecionando e assim dá para você fazer, galera normalmente a forma de laço que é o lado aqui do manual é para você fazer um círculo onde você quer recortar e você pode apagar pelo lado de dentro ou... pode voltar aqui e vou mostrar novamente apagar pelo lado de fora tá? são duas dicas tem o zoom e o desfazer também e o refazer, tá galera? para você refazer algum passo já temos um aqui pronto e vou clicar na última aba ou a partir da segunda, galera em add to whatsapp feito isso ele já vai aparecer para você adicionar ó, vamos lá no whatsapp entrei aqui no contato já enviei um, galera vou enviar novamente para vocês verem, ó clicando na carinha aqui ao lado antes de abrir o teclado depois clique aqui para quem não sabe ao lado de gif e vai aparecer aí eu tenho aqui o Bolsonaro e o Julius eu vou enviar o Julius de novo novamente para vocês verem como ficou e você pode fazer aí, galera ser criativo pegar personagens fazer com imagens da família espero ter ajudado espero também que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda deixa seu like compartilhe nossos vídeos com seus amigos valeu, um abraço e até o próximo vídeo e aí o 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 Obrigado.